Deixa ela passar, ela vem toda maquiada Perfumada, linda na balada Tras amiga, ela tá na bala Tá soltinha, toda preparada Sei que ela quer um brinquedo bom Quer rebolar no tamborzão Quer viver a vida sem preocupação Amanhã é outro dia, ela nem liga não Pra ela arruiar o salo Manhã que enxá o bubu Partizinha lá da sul Jogando o bumbum Pra ela arruiar o salo Manhã que enxá o bubu Partizinha lá da sul Jogando o bumbum Isso na época da escola os meninos reinavam Era papo de um só malandro, patria e namorada Confesso daí voado, também sou da videada Hoje não sou apegado, daqui nós não leva nada Desce minha menina com o dedo na boca Chama o seu bandido que é vida louca Então vai de espino ficando sem roupa Sem história triste, só resume pouco Eu sei que ela é bandido, eu sou vilão Eu sou um massificação A sua brisa que não foi em vão, não foi Tira o cabocla, lingerie, maria, guixa Cantimento lá dela, sabor de cereja Bandida me deseja Uma pimenta malagueta tatuada na bucha Ela veio toda maquiada Perfumada, linda na balada Nas amigas, ela tá na bala Tá soltinha, toda preparada Sei que ela quer um brinquedo bom Quer rebolar no tamborzão Quer viver a vida sem preocupação Amanhã é outro dia, ela nem liga não Pra ela arranhar o salão Amanhã, guixa, o bubu Patizinha lá da sul Jogando o bumbum Pra ela arranhar o salão Amanhã, guixa, o bubu Patizinha lá da sul Jogando o bumbum Isso na época da escola os meninos reinavam Era papo de um só malandro, quatro e namorada Confesso daí voado, também fui da videada Hoje não sou apegado, daqui nós não leva nada Desce minha menina com o dedo na boca Chama o seu bandido que é vida louca Então vai despindo, ficando sem roupa Sem história triste, só risume pouco Ela é bandida, eu sou o vilão Eu sou o romance de ficção A sua brisa que não foi em vão, não foi Tira o cabuca, lanjei, rimar e aguixa Cantimento lá dela, sabor de cereja Bandida me deseja Uma pimenta malagueta tatuada na bucha